E agora é pra dançar juntinho Quem passou de um namorado solteiro vai arrumar alguém pelo menos pra arrumar um beijo hoje Arrumar o que? Arrumar um beijo O que? Beijo Esse é o computador, agora vou dar onde é Faustão Esse rapaz aqui atrás, ele tá arrumando um computador Nós temos um computador que toca junto com a gente, é mais um integrante da banda É mais um integrante da banda, ele toca muitas coisas É mais um, isso aqui é um Faustão, Faustão faz isso muito Domingão do Faustão Vou tirar um instrumento agora aqui Joga mais pra cima, pra cima o clima Eu não sei de onde foi Essa força que me leva pra você Eu só sei, mas vem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo e sem medo Ninguém é sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou brigar pra todo mundo de uma noite Isso aí Eu tô comprando tudo e não tô me enganando Por que vou dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô comprando tudo E não tô me enganando Por que vou dizer Amar não é verdade E se eu tiver errado Piscina no mundo Eu só quero você Cadê a mãozinha do ar Eu tô comprando tudo e não tô me enganando E não tô me enganando Eu tô comprando tudo e não tô me enganando Por que vou dizer Eu tô comprando tudo e não tô me enganando Por que vou dizer Se eu tiver errado Piscina no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô comprando tudo e não tô me enganando Por que vou dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado Piscina no mundo Eu só quero você Eu tô comprando tudo e não tô me enganando Por que vou dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado Piscina no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô comprando tudo Eu tô me enganando Por que vou dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado Se eu tiver errado Piscina no mundo Eu só quero você E você faz barulho É vestido Um momento mais... Que bonito, pessoal Se emociona, chora Viu? Viu?